Oi, boa tarde, tudo bem? A gente vai montar um porta-documento aí, uma estampa de bebezinho, tá? E vamos lá, vou ser mais rápido possível, tá bom? A gente vai começar pelo ponhando o vivo, tá? Vou começar a pôr o vivo. No vídeo anterior eu ensinei pôr o vivo, eu fui dando passo a passo. Nesse eu vou procurar não fazer muito longo, no outro a gente fizemos em dois vídeos, tá? Tá bem o meu marido? Um vez em dois vídeos. Nesse eu vou ensinar como montar, tudo certinho. Nós ensinamos, agora eu tô fazendo outra peça, tá bom? É um porta-documento de bebê, tá? Ó, passei o vivo aqui, passei o vivo aqui, como essa bolsa vai ser inteirinha, bolsa não. O porta-documento. Então, agora a gente vai pôr o zíper. Cortei, tá vendo? Essa partinha, vou passar o zíper aqui no meio, que vai ficar. Já cortei a lateral dela, sempre eu corto maior, tá? Então, vamos lá. Aí eu fiz isso aqui, né? E agora eu vou pôr a outra partinha dela, que é essa daqui agora. Aí eu vou pôr ela aqui, aí passar os prendedorzinhos, né? E aí eu já volto aí. Montei. Aí agora eu vou desvirar ela. Eu passei toda a costura aqui. Mas eu não pus alça nessa daqui. Ai, meu marido tá lá atrás lá. Oi. Aí agora eu vou desvirar ela. Seis vezes, só que eu não pus alcinha nessa. Eu fiz ela como um porta-documento, essa daqui. Tem meu marido que tá lá olhando. Fala aí, amor. Aí dá até pra pôr a alcinha, se quiser, sabe? Aí ficaria legal também. Se puser essa alcinha, aí a mãe pode carregar. Pra ir precisar sair, sabe? Ó. Só que aí eu fiz ela como um porta-documento. Às vezes tem aquela receita, aquele papelzinho. Aí a mãe deixa em cima da cômoda. Ou lá naquele cantinho. Pode deixar lá no ladinho, ó. E põe anular pra não se perder. Tá? Se você gostou, dá um joinha aí. Ajuda nós compartilhar aí, tá bom? E obrigado.